Na onda das cores associadas às conscientizações, o mês de abril ganhou um tom, o tom marrom. Pra quê? Pra nos alertar sobre as doenças que causam a cegueira. Mais de um milhão de brasileiros sofrem com este mal. Sabe o que é o mais impressionante? É que desde o total, aproximadamente oitenta por cento dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis. Isso quer dizer que setecentos mil brasileiros cegos poderiam estar enxergando. Quem nos ajuda a reverter este quadro hoje é o oftalmologista Cláudio Trindade. Cláudio, muito bem-vindo. Um prazer. Vamos informar as pessoas, né? Porque quando a gente se depara com um dado como esse, a gente pensa assim, o que tá faltando é informação, é isso mesmo? É, é um pouco isso, sim. Acho que o olho, por ser um órgão assim, pequeno e e e localizado, né? De certa forma, ele não atrai tanta atenção, apesar de ser a nossa janela ali pro mundo e todo mundo, todo mundo tá sempre eh vendo, aí muitas vezes as pessoas deixam ele de lado. É verdade. Ou priorizam as outras áreas aí da saúde e deixando os olhos de lado. Então esse mês de abril ele serve aí pra chamar atenção que as doenças dos olhos, elas são na grande, na maior parte das vezes tratáveis e e esse mês é um marco da chegada do sistema braile no Brasil, isso há mais de de duzentos anos. Que incrível. E e mais o que a gente quer mesmo é evitar a utilização do braile. Exatamente. Evitar a cegueira e com isso eh isso vai ter um impacto muito grande na vida, a gente vê isso na. Isso começa de pequenininho que a gente sabe assim, recentemente a gente recebeu um especialista que falou assim, às vezes a criança, você acredita que a criança tá com síndrome disso e daquilo, com transtorno de aprendizagem, a criança só tá aí com problema de visão. É. E você, qual é a sua avaliação então nesse sentido? Que os pais às vezes não tão preparados pra 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 diagnosticar isso. A escola também às vezes capenga, né? Nessa análise. Então assim, quando você é criança, quantas vezes a gente tem que ir ao médico, ao oftalmo? É, isso é principalmente importante porque a criança muitas vezes que tem um problema em um dos olhos, o problema passa muito mais despercebido do que quando é nos dois olhos. É uma coisa frequente quando um olho um olho é saudável e isso passa despercebido. É protocolo do Ministério da Saúde fazer um teste na maternidade pra detectar ali de maneira mais grosseira problemas mais mais evidentes no recém-nascido. Esse é o primeiro contato de um recém-nascido com a saúde dos olhos, é dentro da maternidade. Entendi. O pediatra tem um papel muito importante na detecção de problemas aí na na infância e os pais eles têm que ficar atentos também. Então, tem que observar como que é o desempenho da criança nas tarefas de casa, quando vai brincar com o brinquedo, tá tendo uma uma preferência, às vezes se tampa um olho, a criança pode ter alguma dificuldade, uma irritabilidade que não tinha. São coisas simples e que devem fazer parte da rotina, isso é uma é uma é uma função dos pais também eh participar com atenção desse dessa desse desenvolvimento da visão, porque realmente é na infância que a visão decola. Verdade. Até os sete anos principalmente é quando o olho vai se formar e e com isso é uma fase muito importante pra toda a vida, se o olho não tá bem nessa idade. Pois é, e não dá dor, né? Vamos dizer assim, não é algo igual, por exemplo, uma dor de estômago, dor de cabeça, o olho não 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 dá essa dica de que a visão não tá boa, né? É, muitas vezes a criança não queixa de nada, principalmente nesses casos onde é um olho só, um olho só. Tem alguns sinais de alerta, por exemplo, algum desvio do olhar, muitas vezes um olho fica fica mais voltado pra dentro ou pra fora, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é a criança que se aproxima muito, por exemplo, de uma televisão pra enxergar ou até mesmo pra brincar, traz o brinquedo muito próximo ao rosto, tudo isso é sinal de alerta. Entendi. Outra coisa que é importante a gente chamar atenção que isso tem ganhado, assim, é, virou uma febre, é criança com um dispositivo eletrônico pra brincar com o celular. Nossa, dois anos de idade, um ano e meio, eu já vejo com aquela iluminação assim, né? E isso é, não é legal, isso tem que ser evitado, isso principalmente. Rapaz e mamães aí, a gente já começou o programa hoje dando umas dicas, olha outra dica aí do doutor. A gente não precisa ser chita absolutamente e e. Mas tem um limite, eu vejo que criança normalmente ela fica muito apegada, ela fica bem pertinho mesmo. Esse excesso da visão de perto, principalmente, pode desencadear aí uma progressão. Um cansaço, sim, vamos dizer. Até mesmo a miopia mais precoce, né? Assim, na Ásia, que é um, que é onde os eletrônicos estão mais presentes na vida das pessoas, eh, as crianças, elas estão desenvolvendo miopia cada vez numa taxa maior. E é uma miopia provocada, ela não é uma miopia natural, assim, né? É uma miopia que tem outros fatores envolvidos, como a genética, que muitas vezes carrega aí dos pais, mas que tá sendo ajudado pelo comportamento. Claro. E a gente sabe que que um comportamento mais voltado pro ar livre, com atividades ao ar livre, é capaz de segurar aquela genética que ela tinha ali, por exemplo, no aparecimento de uma miopia e a gente vê isso na prática, eh, como que a miopia tá, tá se aumentando a incidência. Claro. Tem outras doenças também que aí já vão pra um público mais velho, que são aquelas que vão acometer mais os idosos, pessoas com idade mais avançada. Glaucoma e catarata são doenças evitáveis? São, são, eh, são doenças tratáveis, são doenças tratáveis, todas as duas. Eh, o glaucoma, ela é uma doença que ela não se manifesta, a pessoa não, não percebe que tem a doença em hipótese alguma, até que a doença. Não dá dor, não dá nada. Não dá dor, não dá, o olho não fica vermelho. Então, quando eu tô, por exemplo, assim, com uns quarenta e cinco anos, cinquenta anos, eu tenho que ir de quantas em quantas vezes ao oftalmologista? Anualmente. Pra verificar anualmente. Anualmente, pra fazer um exame completo, né? Envolvendo todas as partes do olho. Sim. E com isso a pessoa vai estar segura, vai estar fazendo o que precisa ser feito. Uhum. Eh, o glaucoma é de fato uma doença grave que precisa ser detectada, eh, por um médico. Claro. A pessoa, quando ela descobre que tá, eh, tá com glaucoma por conta própria. Tarde demais. Tá numa fase muito tardia. E aí já não tem como reverter o quadro, não tem cura. E aí não tem como, eh, de fato é uma doença que não tem como reverter o dano que já foi causado. Uhum. Diferente da catarata. A catarata é uma doença que, que, eh, a pessoa pra começar, ela percebe mais a, o início da doença. Entendi. Ela, eh, nota o embaçamento da visão. Sim. E, e mesmo passando muito tempo, a pessoa pode evoluir pra uma cegueira por conta de catarata, mas ainda assim é possível ser realizado o tratamento, obviamente, o tratamento fica muito mais complicado. É verdade. importante o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, e pra poder ter mais opções de tratamento. E é incapacitante, nessa fase da vida, a pessoa já tá mais deprimida, quando ela perde a visão, ainda fica mais complicado ainda a qualidade de vida, né? Da, da pessoa mais idosa. Tenho dúvida que, que os olhos, eles são as ferramentas muito importantes pra comunicação com o mundo e a pessoa que tá debilitada. Há já visto que, eh, a maior parte das pessoas preferiria perder a vida a perder a visão. É mesmo? Existe um dado, como este? Existe. Olha só. Que, de fato, é um. Que tá nas nossas mãos. É muito precioso, eh, eh, a visão e, e a gente tem que cuidar muito bem e, e como a gente, eh, não sente nada, muitas vezes a gente não, não. A gente tem que ter cuidado mesmo assim. Como tudo na vida. Como certeza. Tem uma outra doença também, que é a retinopatia diabética. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Então, quer dizer que outras doenças podem causar cegueira? Sim. Entendo que as doenças do organismo, de maneira geral, elas podem afetar os olhos. E o diabetes é uma doença que, que afeta os vasos sanguíneos. Aham. E o, e o olho é uma estrutura que é muito vascularizada. Sim. E essa parte de trás do olho, onde estão esses vasos, ela pode ser muito danificada com diabetes mal controlado. Então, é muito importante, eh, eh, até, o, no caso da retinopatia diabética. Sim. É fundamental o controle rigoroso do. Do diabetes, né? Da doença. É. Pra poder minimizar o dano aí aos olhos. E o tomologista vai entrar com, com, com o tratamento voltado pra aqueles danos que já ocorreram pra tentar se reverter. Mitos e verdades. Quando eu era pequenininho, eu sempre ouvi muito que vitamina A ou vegetais de cores bem escuras seriam amigos da minha visão. O que que é amigo da minha visão? É verdade, sim. É verdade. A retina, eh, ela precisa desses, desses, eh, dessas, dessa vitamina, principalmente. E, e sempre vai ser, é importante ter uma, uma alimentação balanceada, como a gente já viu aqui no mercado. Que a Juliana morada no primeiro bloco já nos ajudou. E as, a vitamina A e as, as folhas escuras, elas são muito boas pros olhos. Muito bem. O que que é ruim pros olhos? Além de uma má alimentação e não cuidar da saúde. Cigarro, por exemplo, pode, pode piorar? A gente, cigarro é uma coisa importante, eh, faz muito mal pro olho. Esse uso excessivo, né? De, de, de uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar atenção, eh, são os riscos com os acidentes, os acidentes, assim, dentro de casa, muitas vezes a gente vê que a cegueira, ela não surgiu fora de casa, ela acontece dentro de casa, principalmente com crianças, então tem que tomar muito cuidado com criança pequena em casa, com lápis, criança correndo com objeto pontiagudo em casa, é um perigo. É, com elástico, principalmente o elástico, ele, ele tem muito acidente. Então, nós somos mais sensíveis, o primeiro que a gente protege quando a gente tá em perigo, né? É, e a gente tá sempre olhando, então, por exemplo, quando vai fazer algum reparo, alguma coisa em cima que pode cair no olho, se tem muito acidente. Tem que ficar de olho. Estamos de olho, então, doutor Cláudio, muito obrigada pela participação. Um abril aí com mais informação pra todo mundo e o resto do ano também. A Opinião Minas tá ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Inscreva-se. Música Legenda Adriana Zanotto